Sertanejo 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 Sobrou só a favela pra morar Que é um péssimo lugar pra ter menino Em São Paulo tem muito nordestino Que saiu do sertão, mas quer voltar Resolveram sair do seu sertão Pra poder ganhar mais dignidade Pra São Paulo partir uma cidade Foram em busca de sonho, grana e pão Mas agora o seu triste coração Sempre faz o seu olho lágrimar E sua alma começa a se apertar Com um aperto nas cordas do destino Em São Paulo tem muito nordestino Que saiu do sertão, mas quer voltar Em São Paulo ela enfrenta uma quesilha Quase sem ver comida na panela O que tem é barraco de favela Sem direito a viver numa vigília Sem direito ao tal Bolsa Família Quando o Lula mandou pra escapar E na semana que compra o celular É escravo das mãos de um assassino Em São Paulo tem muito nordestino Que saiu do sertão, mas quer voltar Pra São Paulo quem foi pra pagamento Hoje em dia tá decepcionado O assombro rodando a todo lado É o trânsito de mais tão violento É assalto por lá todo momento É imposto de sobra pra pagar Nossa vida é um jogo de azar E nos engana E nos engana a roleta do casino Isso nasceu pra ser respeitado Eu já tinha lhe avisado Vou lhe avisar novamente Quem passa na minha frente Leva 10 a 0 ao jogo Meu verso parece fogo Que é na lava do vulcão A força do furacão E o assombro é de tornado Encantador despreparado Vem São, mas volta doente Se passa na minha frente Se passa na minha frente Ocorre ou morre pisar Eu sou como Bolsonaro No momento de brigar Quem não aprendeu cantar Quando me ver diz eu paro Quem nasceu sem ter amparo Saiba que eu tô amparado E quem se senta do meu lado Tem que provar que é valente Quem passa na minha frente Ocorre ou morre pisando Comecei indo a menino Com a viola no peito E pra ser verso desse jeito É coisa do meu destino Cantador médio eu ensino Se for grande é respeitado Mas se for mal informado Não fica nem a semente Se passa na minha frente Ocorre ou morre pisar Quem diz que tem valentia Sabe que não me assombra Porque eu não vou da sombra A quem promete não cria Minha tecnologia Minha tecnologia A outro Deus não tem dado E quem pensa que eu sou coitado Sempre perde-me em frente Quem passa na minha frente Ocorre ou morre pisar A minha organização A minha organização Supera os jogos da FIFA Que eu sou maior que o Califa E do que o Sheik do Sudão Sou monarca no Japão Sou ministro no Senado Quem pensar que tá folgado Leva pé e aqui nem sente Se passa na minha frente Ocorre ou morre pisar Eu sou José de Alencar Sou como Zé Luiz do Rego Dou sucesso aonde chego No momento de cantar O cantador de Pilar Não pode ser preparado E quem passa o Rio de Nado Se afoga e me encheque Quem passa na minha frente Ocorre ou morre pisar Eu pra classe analfabeta Mostro os livros toda hora Repentista se apavora Com minha fonte completa E pescoço de poeta Eu sou arame farpado Sou um prago enferrujado Arrujado no pé do meu oponente Se passar na minha frente Ocorre ou morre pisar Minha tecnologia Eu não conheço quem tenha A minha força é ferrenha Na hora da cantoria Ninguém cria Ninguém cria o que jantia Que eu já nasci preparado Eu sou doce preparado Pra doer no pé do dente Quem passa na minha frente Ocorre ou morre pisar Para assumir o contrato Precisa se preparar A Epo faz celular E a Epo faz celular E a Duralex faz prato A Nike é quem faz sapato O Gold é quem faz cadeado Tesla faz carro blindado Já eu sei fazer repente Se passar na minha frente Se ocorre ou morre pisar Se Augusto fez poema Para descrever sapé Conheço tudo o que é Conheço tudo o que é Lampião criou problema Na mata foi iracema Que ruim do namorado Na novela Jorge Amade Pra cantar tem eu somente Quem passa na minha frente Ocorre ou morre pisar Poeta você parece Que canta o sertão todinho Que o velho vai no caminho Nem nota quando envelhece Que o peito da cabra cresce Pra o leite se derramar E se o cabrito não mamar O bico arrasta no chão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Pra o ano ser chuveiro Se você quiser saber Veja a formiga fazer A mudança do setor Manda caro, bota flor Quando é pra chuva chegar Cigarra quer se calar E a gente escuta o carão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Canto o sertão Canto meu sertão querido Que eu vivi a juventude Onde tem banho de açude Que eu jamais tô esquecido Que a mulher diz pra o marido Tá na hora de almoçar Hoje não tem caviar Tem peixe assado e feijão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar A lagarta quando enjoma Da folha seca Da fronte faz um casulo E se esconde Vira a borboleta e voa Tantão fica na lagoa A noite sem cochilar E a gia sabe pra casa Puma no cacimbão Poeta canta o sertão Canta a lua que tem brilho A toda hora da noite Que o vento dá um açoite Como bala no gatilho Que a cadela tem um filho Começa ali pra chorar E chume for lá pegar Ela arranca a sua mão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar A serra solta fumaça Quando ela tá cachimbando E se vê garrote passando Chame o vaqueiro que laça Ensine o seu cão de caça A hora dele atacar Que o peba quer se livrar Faz os buracos no chão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar A formiga no caminho Levando uma folha em cima Com a mudança do clima Quando cai um sereminho O gavião bem baixinho Cá subindo pra pegar Que dá pra gente pensar Que aquilo é um avião Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Sei que a abelha convida Para o seu plano altruísta Mas parece um terrorista Que o seu ataque é suicida Que a abelha só tem vida Enquanto não ferroar Depois dos ferrão saltar Já pisa morta no chão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Que tem um boi no cercado Tem a vaca no chiqueiro Tem a água do barreiro Desde já fica informado Só parece um boi deitado O girimo sem rolar Que dá pra gente pensar Que ali é mais um balão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Vale aí no seu repente Sobre a pavoa pra o povo Pois ela coloca o ovo Sempre em lugar diferente Pois o macho é prepotente Se ver o ovo vai quebrar Pois não deixa se gerar Nenhum pra competição Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Recuta do seu recado Fale da minha terrinha Que a mulher deita galinha Depois do pinto tirado Se o pinto for machucado Tem cuia pra amparar E para o pinto escapar A mulher bate um baião Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Como o panganga despista O celular do lugar louco Porque é que o tejo é moco Explica e repetista O mocego é ruim de vista Porém é bom pra voar Pois ele pra decolar Nem precisa da visão Poeta canta o sertão Que eu não aprendi cantar Se Lourenço não soubesse cantar Ainda tava vivendo no terreno Que o matuto não passa de pequeno Que só tem o direito a trabalhar Que ainda ia pra feira de pilar Com a bolsa cortando a minha mão Um jumento era a minha condição E se o jumento morresse eu já não ia E se não fosse a viola eu estaria Mas na butas pesadas do sertão Com a viola hoje em dia eu vivo papo Mas sem ela estaria no serrote Pra poder pôr o cabal sobre um carvote De vez em quando puxar boi pelo rabo Ou então me montar no touro bravo Pra peitar em garrancha e cansação Mas depois da viola e do baião Tô vivendo do jeito que eu queria Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Se não fosse a canção e o repente Do sertão eu não tinha nem saído Tava lá sendo pouco conhecido Trabalhando na chuva e no soquente O patrão era escravizando a gente Do roçado catando o algodão Como eu lá não tinha outra opção Todo sábado meu pai ia e vendia Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Se não fosse esse som desse meu pinho Estaria num sítio igual um bicho Com meu corpo arrastando o carrabicho E as canelas cobertas por espinho Era um milho passado no moinho Arroz descascado no pilão Mas depois do repente da canção Tenho paz, liberdade e alegria Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Eu não tinha saído de pilar Ainda tava comendo peixe assado Padecendo na luta do roçado Porque tinha que ali também lutar Meu direito era só de trabalhar O dinheiro ninguém me dava não Nesse tempo enfrentei escravidão O escravo do rico e não sabia Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Se não fosse a viola eu estaria escraxado no cavalo Meu relógio até hoje era o meu galo Vendo o sol despertar no horizonte A cacipa seria a minha fonte Pra poder levar água no galão Mas a fonte chamada inspiração Me fez ver cada céu da poesia Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Eu não tava fazendo o sertão Eu não tava fazendo uma seresta Da maneira que hoje estou fazendo Na ladeira era sub de descendo Mãe dizia a cidade ainda não presta Eu doidinho pra ir àquela festa Que fazia na noite de São João Eu dizendo vou lá e mãe diz não Eu doidinho pra ir mas mãe não ia Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Se não fosse a viola minha briga Era sempre acordar de madrugada Me cansar com o supapo da inchada Me queimar com a folha da urtiga Arrancar os cabelos da espiga Pra mudar o arroz, bater feijão A viola deu-me essa multidão E eu sou príncipe sem ser da monarquia Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Foi ali que eu passei por todo engordo Procurava mas não tinha outro jeito Obrigado a votar em um prefeito Prometendo enganava o povo todo No barreiro a água tinha um lodo Que cobria e eu abria com a mão Como a gente não tinha outra opção A barata descia e eu bebia Se não fosse a viola eu estaria Nas labutas pesadas do sertão Valdi usou sua voz E o nosso Sebastião O que pensava e Valdi foi E quem falou do boi de carro Deixou o carro e o boi Valdi usou sua voz Valdi, belas, velas, foi Mas no túmulo faz demora Pois o crepúsculo da morte E cumpriu o brilho da aurora E a canção do filho adulto Ficou sem conselho a cor O nordeste todo chora A voz do povo é um couro Nosso Sebastião Dias De Tabira foi tesouro E ainda perdeu um príncipe Fielz uma bola de ouro Ao perder esse tesouro Muitos poetas choraram Bem-aventurados os ventres Que esses dois gênios geraram E a gracia até a terra Onde eles enterraram Os poetas nos deixaram Também calou um gogó Um caiu em casa mesmo Outro caiu no igor Porque Valdi não queria Tá cantando no seu som Um das bandas de Caicó E outro de outra região Foi infarto a mesma causa Dessa depreciação E agora entendo que a morte Não sabe o que é coração Vem cantar Sebastião No velório de Valdi A matéria já caída Não podia mais ouvir Sebastião morreu O Valdi não tava pra ir Eu duvido Eu duvido Existir Que o culador É que calcule os repentes Que fabrico De dinheiro Eu sou pobre Mas sou rico De repente De fonte produtora Pois nem máquina Da Tesla É portadora Dos recursos Da minha engenharia E o segredo Da minha poesia Fé com doce No óvulo Com gameta E não conheço Quem quebre Nem derreta A blindagem Da minha cantoria Ninguém pode calar A minha boca Ninguém pode cantar Da minha frente Que eu nasci Pra ser mesmo inteligente A pessoa que me enfrenta É louca Como a minha coragem Não é pouca Eu misturo Minha sabedoria E quem não tem Minha tecnologia Fique certo E comigo Não se meta Não conheço Quem quebre Nem derreta A blindagem Da minha cantoria Minha sabedoria Minha sabedoria Minha sabedoria Minha sabedoria Hoje eu sou comparado Com os reis Vou mais longe Que onda De FM Cantador Do meu lado Chega Trame Isso já ocorreu Mais de uma vez Pra poder Me encarar Escravo Um mês E outro mês Decorando Que copia E quando eu quero Repentamente Cria Não preciso De verso De gaveta Não conheço Quem quebre Nem derreta A blindagem Da minha cantoria Eu escuto Repentista Dizendo Que nasceu Pra ser mesmo Campeão Num momento Que vai cantar Com João Não seguro O que estava Prometendo Não faz nada Do que eu estou Fazendo Pois não crio Que João Lourenço Cria E quem não tem Essa minha cantoria Pois comigo é caixão E vela preta Não conheço Quem quebre Nem derreta A blindagem Da minha cantoria Comecei a cantar Aos 15 anos Abracei A missão De cantador O meu pai Foi meu grande Professor Pra topar Os maiores Veteranos O meu rio Encontrou Os oceanos Minha mente Encontrou Sabedoria Comecei Meio fraco E hoje em dia Eu recebo A maior Estatueta E não conheço Quem quebre Nem derreta A blindagem Da minha cantoria Da minha cantoria Da minha cantoria Todo dia Sou mais divulgada Eu sou o mais divulgado Do planeta Não conheço Quem quebre Quem derreta A blindagem Da minha cantoria Quer saber qual é a minha inspiração e meu perfil de poeta repentista Eu sou mais do que tarde O cientista que deu aula falando em evolução Eu sou mais que do modo um avião e um platão a mostrar filosofia No direito eu sou mais que Nelson Gria No gramado eu sou mais do que vampira E não conheço Quem quebre Nem derreta A blindagem Da minha cantoria Quem faz festival na praça Quem promove cantoria Ainda mandou um livro que seu Chico mais queria É um presente que a família é todo dia É simples no dia a dia É panse É paciente A sua alegria Veio um cantador De repente Seu ombro amigo Já ajudou muita gente Um grande amigo Um grande amigo A gente é poeta E contador Sempre fez festa Na praça Convidando o cantador E eu falo em negro Em qualquer lugar Que eu vou O grande apreciador dos versos da qualidade A cantoria da gente, ele traz dignidade E é um presente receber sua amizade Ele tem grande amizade nessa região todinha Com seu Chico de Paizé, esteve com Dona Zé Finha Eu adorei ver luta cantiga minha A cabeça bem branquinha, pois isso o tempo é quem faz Porém ao meu nobre amigo lhe desejo muito mais Muita alegria, mais saúde, amor e paz Nego é amigo de paz, receba mil obrigados Chico que faz cantoria no meio dos convidados Lembra de nego pra cantiga de machados Música 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 Meu filho você já cresceu Nem precisa me agradecer A minha missão foi cumprida Fiz tudo pra você viver E se não fui o que você queria Eu fui o que podia ser Agora você criou asas Voou pra distante do ninho Sem as minhas orientações Procure ser feliz sozinho E se lembre que antes da rosa A gente encontra o espinho Por grande que seja a fortuna Procure saber de onde veio Procure saber de onde veio O meu nome foi feito com lutas Pra mim vai ser muito feio Se eu souber que você ficou rico O meu nome foi o seu pai Mas não me deixe de ser muito feliz show E não me deixe de ser muito feio Ou até a gente entra em direção Eu souber que você é muito feio